Pedal Anchieta, o Imigrante 2019, a decisão vai ser pela Imigrantes, eu estou no quilômetro 40 da Imigrantes, cheguei aqui às sete e meia da manhã e começou então a aparecer alguns ciclistas entusiasmados, estimados pelo sucesso do título, Cacildes, um deles gritou ao me ver, fazendo-me lembrar dos trafalhões, onde o Mussum falava, Cacildes, Cacildes, não é para menos, a Imigrante é nossa agora, é nossa liberdade de ir e vir, direito pelo menos uma vez no ano, sou, olha só aquela pessoal bem à vontade, sem se preocupar com os carros, velozes, furiosos, passam ali dia e noite, agora é enfrentar esse túnel de 33.146 metros de extensão, aos poucos vão aumentando o número de ciclistas aparecendo e excedendo, tem um pessoal ali sentado, descansando ou esperando o grupo, vou descansar também um pouco, fazer a acumação, essa barca até que está aguentando, os trancos que, pelas viagens que já fui, já fui duas vezes para a Aparecida do Norte, com ela e duas vezes para a Americana e quatro vezes para a Caçapava, na interior de São Paulo, somando mais ou menos uns 8 ou 10 quilômetros, por aí. A hora de enfrentar o túnel, vou aproveitar e descer a serra sozinha, porque depois vai vir bastante serra de 20 mil ou mais, por ser um dos primeiros, ser um dos que chegaram lá embaixo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e é uma tecida trava e quase não estou segura no freio fazer nada com a mão só outra segura na câmera o celular na câmera e a velocidade só aumentando, por causa do acrílico, um sócio do anivílico com o outro celular e o vento começa a lutar, também as pastilhas começa a manjer acabou a descida da serra agora só mesmo no pedal tá longe a praia do outro lado, meu Deus que está intenso, você vê e nos dias normais onde eu estou aqui apinhado de carro, de ônibus, de caminhões e hoje ó só eu aqui só assim sem se preocupar com esse tanto terrível e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eles fizeram esse cercadinho talvez para a imprensa, para eles acompanharem. A rota acabou de passar, a cada quilômetro tem um policiamento de apoio, uma viatura com duas guardas, talvez para evitar a fuga de marginais que se aproveitem da rodovia vazia. A plaga dizia faixas 3 e 4, Padre Manuel da Nóbrega, irmão do Aguá, faixa 2 e até Guarijá. E Santos à esquerda pela faixa 1. Eu estou na avenida principal de Santos, e se eu quiser bloqueio para que os mais viventes com os mais viventes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mandaram eu virar à esquerda. O que é isso? Cheguei, não tem muita gente ali, e ainda é cedo, são nove e meia da manhã, e ainda é cedo, são nove e meia da manhã, e ainda é cedo, são nove e meia da manhã, e ainda é cedo, são nove e meia da manhã, e ainda é cedo, são nove e meia da manhã, e aí É por causa da pesada aqui, porque a sua é, a minha eu seguro. Porque a sua dá mais velocidade por causa do peso, né? Por causa do peso também, é, dá mais velocidade, empurra bem mesmo. Então, aí, aí, a praia tá por aqui? Não, pra ir pra praia é só em comboio. Tem que parar com o pessoal ali na frente, eles formam os comboios pra ir pra praia. Peguei um cara no meio de circunstância, quando eu lá na praia ficou mal. E só, o perigo é, se eu cair aqui, por exemplo, vai ver uma bola de meta. Uns caem um em cima do outro, e aí, já viu, né? Agora, para a cruz, para a cruz. Mudou! 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 Salve! 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 A CIDADE NO BRASIL Baita merda! Graças a Deus que não aconteceu nada! A CIDADE NO BRASIL Baita merda! 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 Baita merda!